Que swing é esse, Del? Rapaz, esse é o mais novo sucesso do Latitude 10 O que que é isso, rapaz? Isso aqui se chama, sabe como? Charla, charla, charla Chega pra ver, venha com a menina Isso é Latitude 10 Lembrando o clima, balançando toda a massa inteira Não fique de fora, não marque bobeira A alegria é marca registrada Esse é o sonhão que arrasta toda a moçada Deixa de lero, lero e vem logo pra cá Se você não aprendeu Vem aprender o rachachá Rachachá, rachachá É com você, Alex! Me dá sua mão, não tenha medo Se você vacilar, eu te dou um beijo Se por acaso você gostar Nós vamos fazer o rachachá Rachachá, 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 rachachá E aí, Alex! Gostou do novo suíço, meu dinário? Rapaz, esse suíço é gostoso demais! Chega pra ver Venha cá, menina Isso é latitude 10 Entra no clima Ou balançando Toda a nossa inteira Ou não fique de fora Ou não marque bobeira A alegria É marca registrada Esse é o sonhão que arrasta toda a moçada Deixa de lero, lero E vem logo pra cá Se você não aprendeu Vem aprender o rachachá Rachachá, rachachá Se dá sua mão Não tenha medo Se você vacilar Eu te dou um beijo Se por acaso você gostar Nós vamos fazer o rachachá Rachachá, rachachá Rachachá Lachachá, rachachá Rachachá Vai lá chachá Me chafá lá chachá Alí. Latitude 10, arrocha mamãe Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto e não vai me deixar Isso não vou querer Agora eu quero te apertar em meus braços Sentir o calor dessa grande paixão Olhar nos teus olhos e pedir com carinho Essa nossa canção Eu quero ouvir de você Ai coração Eu quero ouvir outra vez Ai coração Eu quero ouvir de você Ai coração Eu quero ouvir outra vez Ai coração Arrocha mamãe Eu não queria fazer você sofrer A minha vida foi lutar por você Te amo tanto e não vai me deixar Isso não vou querer Agora eu quero te apertar em meus braços Sentir o calor dessa grande paixão Olhar nos teus olhos e pedir com carinho Essa nossa canção Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir outra vez Fale coração, eu quero ouvir de você Fale coração, eu quero ouvir outra vez Fale coração Fale coração Fale! Isso é um atitude 10! A rocha, mamãe! Começou lá em Tandeias e a galera se amarrou Uma dança, esse cante que chegou e se firmou Solte esse corpo e comece a mexer Arranchando gostosinho, vai e vem que eu quero ver Tudo que eu quero é fazer você mexer Então preste atenção que eu vou mostrar pra você Remexe, mexe, já tá ficando bom Esse swing é uma atitude que arrebenta com esse som É essa rocha que te faz enlouquecer Remexindo as cadeiras gostosinho que eu quero ver Remexe, remexe, mexe, 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 mexe Começou lá em tandeias e a galera se amarrou Uma dança excitante que chegou e se firmou Solte esse corpo e comece a mexer Arrochando gostosinho no vai e vem que eu quero ver Tudo que eu quero é fazer você mexer Então preste atenção que eu vou mostrar pra você Vem comigo vai Remexe, mexe que já tá ficando bom Esse swing é uma latitude que arrebenta com esse som É esse a rocha que te faz enlouquecer Remexendo as cadeiras gostosinho que eu quero ver Remexe, remexe, mexe, remexe, 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 quero ver você mexer Remexe, remexe, mexe, remexe, 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 te fazer enlouquecer Remexe, 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 quero ver você mexer Remexe, 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 te fazer enlouquecer Churrar Pois é, meu de Deus E aí, galera Essa é a história que vai dar o que falar, meu irmão É mesmo, rapaz É Vamos ver Vamos ver Quando o cachorro encontra o gato Um dos dois desaparece Isso não acontece quando encontro minha gatinha Ela é tão bonitinha e eu dou muito carinho Ela é minha gatinha e eu sou seu cachorrinho Au, au, au Au, au, au Miau, 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 miau Au, au, au Au, au, au Miau, miau, miau E aí, deu show Você sabe mais ou menos essa história Rapaz, eu fiquei sabendo aí Então é o seguinte, eu vou contar pra você como eu fiquei sabendo Até na nossa vontade não existe diferença Aquilo que ela pensa eu também estou pensando Ela vive precisando e eu precisando dela Ela vive me acoando e eu acoando ela Au, au, au Au, au, au Miau, 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 miau Au, au Au, au Au, au Au, au Miau, miau, miau Ô Alex Oi, Daniel Você já sabe o final dessa história? Eu vou contar o que realmente aconteceu Ah, certo Conta pra gente aí No dia que nós casamos Foi a maior agonia Nós fomos para uma terra Passar a lua de mel Logo no outro dia Fomos mandados embora Viramos gato e cachorro E fomos botados pra fora Au, 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 au Miau, miau, miau Au, au Miau, miau, miau E aí, Alex E aí, Grande Del Vamos fazer agora essa galera que é aí da rochadeira Rapaz, é a maior quebradeira do Brasil Pois é, danado Venha a rocha Deixe de besteira Eu gosto é do arrocha junto com a quebradeira Ou venha a rocha Deixe de besteira Eu gosto é do arrocha junto com a quebradeira Deixe desse preconceito, Alex Olha que deixe de besteira Você vai fazer o que, rapaz? Eu vou misturar o arrocha Junto com o que? Junto com a quebradeira O arrocha é sucesso E a quebradeira, velho Del Rapaz, a quebradeira é também Vamos fazer essa mistura Porque assim não vai ter pra ninguém Venha a rocha Deixe de besteira Eu gosto é do arrocha junto com a quebradeira Olha que venha a rocha Deixe de besteira Eu gosto é do arrocha junto com a quebradeira Olha que venha a rocha Eu deixe de besteira Eu gosto é do arrocha junto com a quebradeira Olha que venha a rocha Atenção quem tiver dançando agarrado agora Se separa, se separa Que vai começar A quebradeira do Brasil Acidão na atitude 10 Olha que o negócio agora esquentou O negócio agora esquentou Esquentou, viu? Vamos lá O negócio é o seguinte Todo mundo agora prestando atenção pra mim Agora sim, olha Cabeça pra direita Cabeça pra esquerda Não pode, peguei todo mundo de surpresa Vem comigo de novo assim Vem Direita Esquerda Agora pode vir arrochar comigo assim Que venha Que venha Que venha Que venha Ou venha a rocha Ou deixe de besteira Eu gosto é do arrocha junto com a quebradeira Hora que venha a rocha Deixe de besteira Eu gosto é do arrocha junto com a quebradeira Deixe desse preconceito, Alex Olha que deixe de besteira Mas você vai fazer o que, rapaz? Eu vou misturar esse arrocha Junto com o que? Junto com o que? Jaro, lejaro, lejaro O arrocha já é sucesso em todo Brasil E a quebradeira deu show Vamos fazer essa mistura Porque aqui é latitude 10 em todo Brasil, meu irmão Venha arrochar Então Peixe de besteira Eu gosto é do arrocha junto com a quebradeira Olha que venha a rocha Arrocha, becheira Eu gosto é do arrocha junto com a quebrada Olha que venha a rocha O peixe de besteira Eu gosto é do arrocha junto com a quebradeira Quem tiver dançando agarrado se separa Se separa mais uma vez Que agora vai começar a quebradeira do Brasil Assim que vai Que barro que barro Que barro, que barro não é, te 차�ane Me barro mai, me barro, me barro Semanos, sabanos, sabanos Que vai, me barro Que barro, que barro, te charla Tcharalo, le Tcharo, leそれ Ar, Ar, Ar. Ar, ar em ar Vou ver o x-ting al Rex Eu agora vou acelerar Eu acelerar Acelera Vai acelerar, 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 acelerar Agora vou fazer o seguinte, vou fazer melhor, eu vou pegar o mega-fone, eu vou pegar E vem comigo assim, que vem daqui a brindeira, toda a atitude que se aceitou no Brasil Vai acelerar, vai acelerar, 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 acelerar E vem assim, que vem daqui a brindeira E essa mais especialmente, a todos os caminhoneiros do meu Brasil Atitude 10 Nas estradas do meu Brasil, há sempre caminhoneiros Enfrenta chuva e sol e viaja de janeiro a janeiro Sempre quando eu pego a estrada, peço a Deus pra me ajudar Viajando estradas ruins, sem saber se vou voltar Caminhoneiro vive sempre a viajar Sem limites de chegar As madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro você é o campeão Deus te deu essa missão Este Brasil depende muito de você Dentro do meu caminhão Sempre tento entender Uma dura realidade E não dá pra esconder As estradas acabadas Este meu Brasil afora Vejo fome, miséria e seca E menino pedindo esmola Caminhoneiro vive sempre a viajar Sem limites de chegar Sem limites de chegar As madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro você é o campeão Deus te deu essa missão Este Brasil depende muito de você É pra se apaixonar Marte que desce Dentro do meu caminhão Sempre tento entender Uma dura realidade E não dá pra esconder As estradas acabadas Este meu Brasil afora Vejo fome, miséria e seca E menino pedindo esmola Caminhoneiro vive sempre a viajar Sem limites de chegar As madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro você é o campeão Deus te deu essa missão Deus te deu essa missão Este Brasil depende muito de você Caminhoneiro vive sempre a viajar Sem limites de chegar As madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro você é o campeão Deus te deu essa missão Deus te deu esta missão Este Brasil depende muito de você Este Brasil depende muito de você Este Brasil depende muito de você 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 E o telefone do sucesso é 753-225-4348 Estava perdido na vida sem amor Tem coisas que a gente tem E não dá valor Olha o horizonte Vejo uma montanha O azul do mar Eu precisando ter alguém Pra conversar Na vida a gente não é nada sem amor Eu vou conseguir Pois sei, vou encontrar O mal que me der alegria Uma energia pra enfrentar Pois no mundo nada tem Quem não lutar Ah, eu sei que ela existe Meu amor vou encontrar Vou buscar Vou buscar numa estrela Ou numa nuvem passageira Um alguém para me amar Ah, eu sei que ela existe Meu amor vou encontrar Meu amor vou encontrar Vou buscar numa estrela Ou numa nuvem passageira Um alguém para me amar Alano Saxe Alano Saxe Na vida a gente não é nada sem amor Eu vou conseguir, pois sei, vou encontrar Um alguém que me dê alegria e uma energia pra enfrentar Pois no mundo nada tem quem não lutar Ah, eu sei que ela existe Meu amor vou encontrar Vou buscar numa estrela Ou numa nuvem passageira Um alguém para me amar Ah, eu sei que ela existe Meu amor vou encontrar Vou buscar numa estrela Ou numa nuvem passageira Um alguém para me amar Ou numa nuvem passageira Um alguém para me amar Latitude 10 Você diz que vai embora Vai me deixar na solidão O que vai ser de mim e do meu coração Eu nunca te dei O que eu não podia dar Você nunca me amou Não sabe a tristeza de amar Eu perdi o meu grande amor Sei que vou sofrer na dor Eu vivi na ilusão Você partiu meu coração Eu perdi o meu grande amor Eu perdi o meu grande amor Você diz que vai embora Você diz que vai embora Vai me deixar na solidão O que vai ser de mim e do meu coração Eu perdi o meu grande amor Eu perdi o meu grande amor Eu perdi o meu grande amor Sei que vou sofrer na dor Eu vivi na ilusão Você partiu meu coração Eu perdi meu grande amor, sei que vou sofrer na dor Eu vivi na ilusão, você partiu meu coração Eu perdi meu grande amor, sei que vou sofrer na dor Eu vivi na ilusão, você partiu meu coração Eu perdi meu grande amor, sei que vou sofrer na dor Eu vivi na ilusão, você partiu meu coração Alô, Los Ángeles, Latitude 10 É com você, Alex Tudo é bem assim, feito flores no jardim Elas brotam a cheirar, meu amor vou te encontrar Com a voz do coração, assim é nossa paixão Meu amor, meu pão de mel, que me faz levar ao céu Vou te buscar bem pra perto de mim, é acender essa nossa paixão Pra nós fazer amor e aí eu dizer que te amo Esse é o lema do meu coração, é acender essa nossa paixão Não dá pra esperar, eu preciso dizer que te amo Tudo é bem assim, feito flores no jardim Elas brotam a cheirar, meu amor vou te encontrar Com a voz do coração, assim é nossa paixão Meu amor, meu amor, meu pão de mel, que me faz chegar ao céu Vou te buscar bem pra perto de mim, é acender essa nossa paixão Pra nós fazer amor e aí eu dizer que te amo Esse é o lema do meu coração, é acender essa nossa paixão Não dá pra esperar, não dá pra esperar, eu preciso dizer que te amo Vou te buscar bem pra perto de mim, é acender essa nossa paixão Pra nós fazer amor e aí eu dizer que te amo Esse é o lema do meu coração, é acender essa nossa paixão Não dá pra esperar, não dá pra esperar, eu preciso dizer que te amo Que ainda te amo E aí Alex, e aí Grandidel Vamos botar essa galera pra brincar, pra beijar, pra gritar de amor Vamos nessa É com você Alex Deixa comigo Meu amor, preste atenção no que eu vou te pedir Te peço de coração, eu não quero mais mentir Pare de me enrolar, não me engane meu amor Quero agora pra valer um gemido de amor Um gemido de amor Um sorriso de amor Um gritinho de amor Um sorriso de amor De amor De amor De amor De amor Um beijinho de amor Um beijinho de amor De amor Um beijinho de amor De amor Venha cá menina, não me deixe na vontade Quero mostrar pra você o que eu sinto de verdade Isso é amor, não é paixão Mas se você não quiser Mas se você não quiser vai magoar meu coração Um gemido de amor De amor Um sorriso de amor De amor De amor Um gritinho de amor De amor De amor Um beijinho de amor De amor De amor Um gemido de amor De amor De amor Um sorriso de amor De amor De amor Um gritinho de amor De amor De amor De amor De amor De amor Latitude 10 Arrocha, mamãe Vou te ensinar o meu arrocha bem gostoso Que é pra descer até o chão Eu quero ouvir o gritinho das meninas Assim me mata de tesão Vou te ensinar o meu arrocha bem gostoso Que é pra descer até o chão Eu quero ouvir o gritinho das meninas Assim me mata de tesão E toma, toma, você quer e eu vou te dar Ai, pai, um tá gostoso pra danar Toma, toma, você quer e eu vou te dar Esse arrocha de pai, um tá gostoso pra danar Eu já botei e você nem sentiu entrar Esse arrocha tá gostoso pra danar Eu já botei e você nem sentiu entrar Esse arrocha de pai, um tá gostoso pra danar Vai arrochando manhinha até o chão Remexe a bundinha, me mata de tesão Vai arrochando manhinha até o chão Remexe a bundinha, me mata de tesão Desce, 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 desce mamãe Sobe, 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 não se afan Desce, 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 vai Desce mamãe, sobe, sobe, sobe Latitude 10 Arrocha mamãe Vou te ensinar o meu arrocha bem gostoso Que é pra descer até o chão Eu quero ouvir o gritinho das meninas Assim me mata de tesão Vou te ensinar o meu arrocha bem gostoso É pra descer até o chão Eu quero ouvir o gritinho das meninas Assim me mata de tesão, vem Toma, toma, você quer que eu vou te dar Ai, painho, tá gostoso pra danar Toma, toma, você quer que eu vou te dar Esse arrocha de painho tá gostoso pra danar Eu já botei e você nem sentiu entrar Esse arrocha tá gostoso pra danar Eu já botei e você nem sentiu entrar Esse arrocha de painho tá gostoso pra danar Vai arrochando, maninha Até o chão, remexe a bundinha Me mata de tesão Vai arrochando, maninha Até o chão, remexe a bundinha Me mata de tesão, vem Desce, 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 vai Desce mamãe, sobe, sobe, sobe E o telefone do sucesso é... 7, 5, 3, 2, 2, 5, 4, 3, 4, 8 Entre no clima, solte toda adrenalina Vai dançando com as meninas sem ter hora de parar E essa galera vai arrochar a noite inteira Balança, faz desdoeira Hoje o bicho vai pegar Nesse swing só não dança quem não quer Dança menino e menina Dança homem e mulher Beber cerveja e o uísque a noite inteira Vou cair na bebedeira até o dia pariar Levante as mãos e solte um grito Só alegria, vem curtir esse agito Levante as mãos e solte um grito Só alegria, vem curtir esse agito Levante as mãos e solte um grito Só alegria, vem curtir esse agito Levante as mãos e solte um grito Só alegria, vem curtir esse agito Entre no clima, solte toda adrenalina Vai dançando com as meninas sem ter hora de parar E essa galera vai rochar a noite inteira Balançar, fazer zoeira, hoje o bicho vai pegar Nesses zoinhos só não dança quem não quer Dança menino e menina, dança homem e mulher Beber cerveja e o uísque a noite inteira Vou cair na bebedeira até o dia clarear Levante as mãos e solte o grito Só alegria vem curtir esse agito Levante as mãos e solte o grito Só alegria vem curtir esse agito Levante as mãos e solte o grito Só alegria vem curtir esse agito Levante as mãos e solte o grito Só alegria vem curtir esse agito Levante as mãos e solte o grito Só alegria vem curtir esse agito Levante as mãos e solte o grito Só alegria vem curtir esse agito Levante as mãos e solte o grito Esse é o momento de se apaixonar Levante as mãos e solte o grito Muitas vezes tentei te falar O que sinto por você E a saudade não me deixa em paz E eu não vivo sem você Ah, como eu queria te abraçar Sentir seus lábios entre os meus Fazer-te me entender E quando se tocar Que é verdadeiro meu amor Vou poder amar você Deixar de jogo duro Não me faça mais sofrer Você é meu céu, meu mundo Me enlouquece de prazer O teu sorriso me fascina E me faz viajar Volta logo amor Estou a te esperar Látido de 10 Acústico É pra se apaixonar Ah, como eu queria te abraçar Sentir seus lábios entre os meus Fazer-te me entender E quando se tocar E quando se tocar Que é verdadeiro meu amor Vou poder amar você Deixar de jogo duro Não me faça mais sofrer Você é meu céu, meu mundo Me enlouquece de prazer Teu sorriso me fascina Teu sorriso me fascina E me faz viajar Volta logo amor Estou a te esperar Volta logo amor Deixar de jogo duro Deixar de jogo duro Não me faça mais sofrer Você é meu céu, meu mundo Me enlouquece de prazer Me enlouquece de prazer Teu sorriso me fascina E me faz viajar Volta logo amor Estou a te esperar Volta logo amor Volta logo amor Estou a te esperar Volta logo amor Estou a te esperar Te esperar Volta logo amor Estou a te esperar Volta logo amor Estou a te esperar Volta logo amor Estou a te esperar